Oi meus amores, bom dia, tudo bom gente? Com vocês, o vídeo de hoje, olha só que delícia que nós vamos fazer uma porção de batata frita com queijo e bacon, com passo a passo e várias dicas de restaurante para você fazer aí no seu restaurante e na sua casa também, tá bom? Nota 10 essa porção né mãe? Nota 10 com certeza, muito sequinha, uma delícia. Então é isso aí, vamos começar. Meus amores, então nós vamos começar aqui a nossa porção de batata, já liguei minha panela, esse barulhinho que tá fazendo é minha panela que tá aquecendo, tá? Eu vou colocar pouquinho só de óleo na minha panela e vou virar o meu bacon. Gente, o bacon que eu tô utilizando aqui hoje é o bacon em cubinhos, sabe esses cubinhos que você já compra picadinhos no mercado? Porque eu tô fazendo em casa, tá? Mas lá no restaurante, como eu sempre gosto de ensinar como que eu faço lá no restaurante, hoje a gente não trabalha com porção mais não. Mas quando a gente trabalhava era da seguinte forma que a gente fazia, vou dar a dica pra vocês. A gente comprava as mantas de bacon inteira, que vem aquele pedaço de bacon enorme, direto lá do fornecedor de carne. A gente tirava a pele do bacon e picava ele assim, ó, em cubinhos bem pequenininhos. E aí eu fazia esse mesmo processo aqui, porém como caminhão de bacon, muita quantidade, né? E aí eu colocava o meu bacon já frito, nenhuma padiola com tampa e deixava lá. E aí eu usava o dia inteiro, a noite toda no caso, né? Que saía porções. Toda porção que tinha bacon, batata frita com queijo e bacon, arroz com bacon, espaguete com bacon, eu já pegava o meu bacon fritinho e usava. Se precisasse eu esquentava no micro-ondas, se não, eu fazia da forma que eu tinha que fazer. Então esse bacon aqui, se você trabalha com porção, você pode deixar ele já frito dentro de uma vasilha com tampa. Você faz esse processo uma vez só, assim que você chega no restaurante. E aí você usa o tempo todo que você precisar, tá bom? Então agora eu vou virar o meu bacon aqui na minha panela, que tá untado com óleo. E vou deixar ele dourar, tá? Assim que ele dourar, a gente vai tirar ele, completar com mais um litro de óleo aqui na minha panela, deixar o óleo esquentar pra gente fritar a batata, tá bom? A batata que eu tô utilizando aqui, gente, já é uma batata pronta, essas que a gente compra aqui no mercado. A marca que eu tô utilizando aqui hoje é essa aqui, ó, Macain, tá? Não é propaganda, é porque é a que eu gosto de comprar aqui na minha casa. Tá sempre em conta no mercado e ela é muito boa. Como que você faz pra comprar uma batata frita de boa qualidade? Ela tem que tá clarinha, não pode ser uma batata escura e ela tem que vir inteirinha no pacote. Você olha atrás do pacote, dá pra ver. Mostra aqui, mãe, abre aqui o pacote, o pessoal vê lá dentro. Olha atrás, tá vendo? Quando você for comprar, se ela tá inteirinha, se não tá esfarelada, se as batatas dela são grandes, os palitos. Ó como é que ela é bonita. Inteirinha, branquinha. E aí, quando você fritar, pode ter certeza que vai ficar uma batata bonita. Então, a Macain, a Bem Batata, Bem Brasil, todas essas são marcas de batata que eu utilizava lá no restaurante, que eu considero boa, tá bom? E aqui, gente, olha que linda! Minha chapinha que eu comprei, deixa eu mostrar pra vocês, que luxo. Comprei pra fazer porção aqui pra casa e pra filmar umas porções bem bonitas. Olha como é que fica bonito na foto. Pra fazer pra vocês, tá? É legal você ter em casa, né, esse momento que a gente tá vivendo de pandemia, que não pode sair, não pode aglomerar, não pode ir pra restaurante. Então, você faz em casa, ó, e serve pra sua família. Muito legal, né? Então, eu vou fazer e vou montar aqui na minha chapinha pra vocês. Essa parte preta aqui, ela é de ferro. Levanta aí, mãe, o pessoal vê. Ela sai, tá vendo? E ela é bem pesada. E fica muito apresentável. De você fazer aí pra vocês na sua casa. E pra você fazer no seu restaurante também, pra servir pro seu cliente. Tanto se for porção, quanto se for self-service também, tá? Lá no restaurante, a gente tem umas chapinhas assim, parecidas com essa. E a gente costumava fazer porção de batata frita com queijo bacon. Colocava na chapinha, aí você esquenta essa parte preta no fogão. Antes de você colocar, quando você pôr a porção, vai sair fumaça. E a gente colocava lá na hora do almoço, bem na hora que dava aquela fila grande, né, mãe? É. E aí o pessoal chegava, servia o arroz, o feijão, a porçãozinha de frita com queijo e bacon. O pessoal ficava doido. Então, é uma opção pra você fazer no seu self-service também. Pode fazer. Diferente, né? É diferente. Os lugares não fazem. Mas a gente fazia lá no restaurante. E o pessoal amado, tá bom? Pode colocar nela também mandioquinha frita. Mandioquinha frita. É bem simples. Pode colocar no seu self-service na peradinha, entre uma comida e outra, que vai dar certinho. Gente, eu falo fazia porque a gente não tem restaurante mais. Minha mãe, ela desfez o restaurante dela. Então, agora a gente... É, meu pai continua tendo restaurante. Minha mãe tinha um, meu pai tinha outro. Mas aí agora minha mãe desfez o restaurante dela, ou por problemas pessoais dela. E a gente vai continuar só gravando vídeo pra vocês aqui no YouTube. Então, nós vamos tentar gravar com mais frequência. Todos os dias, vídeo pra vocês aqui. Com ideias pra vocês fazerem na casa de vocês e no restaurante de vocês também. Tá bom? Aqui, ó, o bacon já tá quase bom, tá? Então, eu vou deixar ele acabar de fritar aqui. Vou tirar e a gente continua. Já tirei aqui, gente. Olha só. Tá? Se fosse mais quantidade no restaurante, eu estaria fritando mais, colocando na vasilha com tampa. Mas é só essa quantidade que a gente vai utilizar aqui. Lembrando que se você for fazer essa porção em casa, ali tem 150 gramas de bacon picado. Viu? Vou colocar agora um litro de óleo pra aquecer. O segredo da batata é você comprar primeiramente uma batata de boa qualidade, igual eu já dei as dicas aqui. E você fritar no óleo limpinho, tá? Óleo novo. E fritando aos pouquinhos, viu? Não pode colocar muito. É quantidade suficiente só aí que cabe na sua panela. Eu tô fazendo nessa panelinha aqui porque é a panela que eu uso pra gravar. Mas a gente tem aqui em casa o tacho também. E se fosse no restaurante, a gente estaria fazendo em uma panela mais larga e no fogão de alta pressão, que é o ideal pra você fritar batata. O fogo tem que estar alto e a panela larga. E o óleo limpo. Tá bom? Então, beleza. Então, vou esperar esquentar um pouquinho pra gente começar a fritar. Meus amores, enquanto o óleo tá esquentando ali, ó, eu coloquei, deu três mãos cheias de batata. Aqui eu medi pra me ver a quantidade certinha. Porque eu queria fazer uma porção bem bonita pra vocês, tá? Gente, tem aproximadamente 400 gramas de batata aqui, pelo que eu tenho de conhecimento. Como que eu fazia lá no restaurante? Era assim, ó. Comprava um pacote de batata grandão, daquele ali, ele veio com dois quilos. E aí, as meninas que trabalhavam lá, a noite que fazia as porções, elas pegavam aqueles saquinhos que a gente tem em casa e tem no restaurante também, e aí elas cunham, né? Só que lá tem a balança, pra ficar honesta a sua porção e ficar certinha pra cada cliente. E a gente fazia as porçõezinhas de 400 gramas. Então, eu pegava o pacote de batata, media 400 gramas, pesava na balança, colocava naqueles saquinhos transparentes e iam fazendo as porções individuais. E depois a gente voltava pro freezer. E aí, pedia uma porção de batata frita, a gente já pegava o pacotinho pronto de 400 gramas, pra não ficar nem mais nem menos, né? Senão, o funcionário acaba fritando a mais também, ou às vezes ele queima a batata, você nem fica sabendo. E aí, se ele pegar um pacotinho individual, caso ele queime a batata, ou caso qualquer coisa aconteça, você vai ficar sabendo, porque ele vai ter que pegar outro, né? Então, a gente fazia dessa forma. A gente individualizava a batata. Esse pacote grande não ficava aberto lá no freezer, assim, não. A gente fazia os pacotinhos de 400 gramas, e aí já ficava no jeito. Pra quando pedir uma porção, já sabe que aquele pacote ali é a quantidade certinha. Não tinha essa questão do cliente reclamar, que um dia a porção veio maior, outra veio menor. O bacon também. O bacon também ficava divididinho nos pacotinhos. Então, assim, na verdade, o bacon, ela media no copo. Um copo que eu tinha separado lá pra ela medir. Essa é a quantidade de bacon da porção. É interessante e super importante, caso você for fazer pra vender, você ter as quantidades padronizadas, viu? Isso é respeito pro seu cliente, e facilitar a vida do seu funcionário também, pra não ter problema. Então, aqui meu óleo já esquentou, eu vou colocar minha batata. Meus amores, como que eu sei que o meu óleo tá quente? Vou colocar o palito, tá? Assim que eu colocar, ó, o palito vai subir, tá vendo? É porque meu óleo já tá quente. Tem outras maneiras também. Tem gente que faz o teste com a cebolinha, tem gente que, igual, o nosso óleo, ele começa a fazer um barulho quando você põe pra aquecer. E aí, quando esse barulho cessa, é porque o óleo também já tá quente. Você pode também fazer o teste com uma batata. Pois, viu que já tá bom, aí você já pode colocar as outras. Viu que beleza? E aí, gente, faça sempre o teste, tá? Não coloque a sua porção no óleo frio. Isso irrita demais. Às vezes as meninas não tinham paciência de esperar o óleo esquentar. E colocava, aí a batata fica murcha, fica encharcada, fica feia, demora muito mais. Então, façam o teste, tá bom? E coloca só na hora que for a hora certa. Então, pode colocar aí, mãe. Meus amores, prontinho, tá? Nossa batata fritinha, olha como é que ficou douradinha. Tá bem durinha já, firminha, viu? Nós vamos retirar já. Ficou mais ou menos uns 15 minutinhos aqui no fogo. Porque o meu fogãozinho de edição, meu fogãozinho aqui de edição, gente, ele é ruim pra fritura, tá? A fritura tem que ser um fogo bem alto. Tá bom? Agora, a gente tá colocando ali no escorredor, tá? Aqui tá o escorredor e tá forrado com papel toalha. Muito importante também, viu? Você tirar um pouquinho desse óleo aí, antes de você virar na vasilha pra servir pro seu cliente. Sim, sim, mãe. Mãe, tá parecendo ela falando, não pode. Foi bom, mãe. Minha avó, gente, tá sentada ali, assistindo a gente gravar a receita pra vocês. Meus amores, olha só. Dá essa sacudida na sua batata, que é pro óleo sair totalmente, tá vendo? Olha como é que o nosso papel sai encharcado. É importante você fazer isso, tá? E aí agora aqui, ó, no escorredor, a nossa batata tá sequinha, você vai colocar o bacon. E vai dar mais uma sacudida. E aqui agora, ó, já é a hora da gente colocar o nosso queijo ralado também. Como a batata tá sentinha, gente, quando você colocar o queijo ralado aqui, balançar, aí o queijo vai derreter na sua batata e já vai ficar ótimo, tá bom? E aí você vai dar mais uma balançadinha e já vai virar aqui na sua panela que você vai apresentar, na sua chapa, né? E a minha chapa tá quente, viu, gente? Já esquentei ela. Mas aqui eu vou colocar o meu queijo só por cima. E como eu tenho maçarico em casa e tenho no restaurante também, quando não derrete, eu costumo dar uma esquentadinha com maçarico, que é pra ficar bem bonita a porção, tá bom? Mas em casa você pode misturar o queijo aqui agora, ó, e balançar, porque aí ele vai entrar em contato com a batata e vai derreter. Meus amores, olha só. Agora eu vou colocar o meu queijo. O que eu vou usar aqui é o queijo mussarela. Tá raladinho já, tá? Eu vou colocar por cima da minha porção todinha. Pode usar o queijo minas também. Pode fazer essa porção também com cantupilho, com queijo cheddar. Tem vários tipos de porções de batata frita. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu gravo outras receitinhas de porções pra vocês. Pra inspirar vocês, pra vocês fazerem na sua casa, no seu restaurante, na hora do almoço, igual eu já falei. E fazer também à noite pra servir no seu bar, na sua nachonete. Tá bom? E olha só, meus amores, que lindo que fica. Aqui eu coloquei bastante queijo, né? Que eu tô fazendo em casa pra gente comer. E eu coloquei 100 gramas de queijo mussarela ralado. Mas se for pra vender, se for no restaurante, você vê aí a quantidade que você quer colocar. Aí você pode fazer uma porção maior também. Coloca um pouco de queijo no meio, um pouco por cima. Tá bom? Então agora eu vou levantar aqui pra vocês verem que delícia que ficou. Foi esse o vídeo? Foi esse o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, por favor. Deixa o like e comenta aqui embaixo qual receita que vocês querem que a gente traz pra vocês. Um beijo e muito obrigado por ter acompanhado. Um beijão até amanhã. Tchau. Um beijão até amanhã. Tchau. Comigo.